Olá, pessoal! Tudo bem? Olha só, estou lendo aqui o meu livro As Leis Invisíveis do Dinheiro. E aqui no livro tem o capítulo 7, que é um dos principais capítulos do livro, em que eu falo da relação das pessoas com o dinheiro, do conflito que muitas pessoas têm em relação ao dinheiro. Minha pergunta para você é essa. Você sente conflito na sua relação com o dinheiro? Deixa eu te dar um exemplo prático. Se você quer prosperar, mas você é uma pessoa que acha que o dinheiro é sujo, o dinheiro é pecado, o dinheiro é a raiz de todos os males. Você acha que isso vai te ajudar ou te atrapalhar a progredir financeiramente e investir bem? É claro que vai te atrapalhar. Concorda? Se a sua relação não é saudável com o dinheiro, seja por valores religiosos, por crenças que você trouxe da sua família, problemas que você carrega mesmo, está na sua cabeça. Isso vai passar para as suas atitudes e para as suas escolhas. Gente, vamos entender uma coisa. Dinheiro é energia. Dinheiro é troca. O significado do dinheiro nas nossas vidas, nós é que vamos dar o dinheiro, originalmente, ele não é nem bom nem mal, não é nem um amigo nem um inimigo. Dinheiro é só dinheiro. Por exemplo, faca. Quando você tem uma faca, você pode passar no pão ou machucar alguém. Não é assim? Depende de quem usa, de quem manuseia. Dinheiro é a mesma coisa. Eu sei que parece óbvio o que eu estou falando, mas na vida de muitas pessoas não é óbvio. Essa relação conflituosa que muita gente tem de amor e ódio, de culpa ou não culpa em relação ao dinheiro, te atrapalha. Se você se alinhar e começar a se visualizar de maneira próspera, de maneira feliz, sabe? Fazendo o dinheiro entrar na tua vida, ao mesmo tempo ele sendo um fluxo em que você ajuda outras pessoas, ajuda a humanidade a crescer, ganha dinheiro fazendo o que gosta, no mecanismo de troca saudável, justo, isso vai te trazer muita energia. Isso desbloqueia teus insights e começa a trazer um ânimo para colocar em prática projetos que normalmente a gente não tem. Só fazendo isso para você identificar se faz sentido ou não. Tá bom? Bem, pensa nisso direitinho, se isso faz sentido para você. Lembre, hein? Dia 12 a gente vai falar muito na nossa palestra sobre espiritualidade e riqueza, como trazer mais espiritualidade e riqueza para a nossa vida. Eu quero te mostrar maneiras práticas de como colocar isso no teu dia a dia, né? De como fazer com que essa energia ela prospere, ela perdure de maneira contínua e de como superar esses conflitos que tem feito mal a tanta gente e, claro, nos impedido de prosperar. Tá bom? Então anota aí, 8 da noite, dia 12 de março. Tô te aguardando. Até lá. Tchau!